oi 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 como tá aí com você e com o maio tá tudo bem aqui com a gente ó oi 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 a gente vai acreditar Tá cara, mano, 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 eu não vou nem te explicar, só, só vou te explicar quando você sair dos Vingadores É, mas quando a gente derrotar um vilão, eu vou sair dos Vingadores, por quê? Então, então, o Marlos vai cuidar dessa cidade, enquanto você não sair dos Vingadores, né? É, eu só vou sair, eu só vou voltar se eu sair dos Vingadores É, tá, tchau, tchau Eu tô criando um traje, um traje? Sim, um traje, um traje avançado, um traje avançado, como assim? Eu tô criando aqui, ó Ah, criei Mano, você vai ficar louco com esse traje, sério, sim Ok, né, então, tchau, tchau Que troca O Kevin e o Marlos, e a Gwen deve estar lá, felizes lá, enquanto eu tô Trabalhando com os Vingadores Pode entrar Olá Ah, oi Oi, 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 oi Pantera Oi Oi, que parque Então Fiquemos sabendo que hoje temos um cara que tá no espaço Um cara que tá no espaço Senhor Nick Fury falou Sério? Sim Mano, eu acho que a base tá sendo invadida Pinha, pinha, pinha Cheguei aqui, como o mestre disse Ha, ha Fiz sofista prateado Ei, tá alguém invadindo a base Quem é você? Eu sou o sofista prateado Sofista prateado? Caramba Meu Deus do céu, sofista prateado Cara, eu vou ter que acabar com ele Ok Você troca essa mardura, tá bom Vamos lá Minha amiga tocou a minha mardura Vamos lá Pronto E aí, quem é você? Você é o sofista prateado? Então vem aqui Então você é o Homem-Aranha, né Aranha Sim, sou eu O amigão da vizinhança O espetacular Homem-Aranha Sim, sou eu O espetacular Homem-Aranha E eu vou te derrotar Toma Deixa comigo Que eu sou o melhor Stark É, sou eu Senhor Stark, me ajude Tá bom Ei O que você quer na nossa base Na base dos vingadores Eu quero destruir Não vai destruir nada Vou destruir o Nick Fury Eita, pega ele vai destruir o Nick Fury Temos que impedir ele Tá bom Verdade, temos que impedir ele Stark Tony Vamos ter que impedir ele Ai meu Deus do céu, quem é você? Eu sou Ah Eu sou O sofista prateado O sofista prateado? Sim Sim Eu vou voltar com você agora Toma isso E abaixa Agora você já era Veja o Nick Fury Vem aqui Ah Vem aqui agora Ah Ah Pronto A abateרא OSch Baneu A abate I O A R Ah, você acabou com a sua pista? Sim, eu acabei com ele, o fim da bem. É, ficamos sabendo que, que ele, é, o Sr. Stark falou aqui, porque ele, gente, fiquei sabendo que esse, que esse, que esse cara, eu acho que ele é um, ele é um, ele, ele ajuda um cara chamado Galactus. Galactus, Galactus, isso, ele, ele já é, todas as pessoas já viram o rosto dele, todas as pessoas já viram o rosto dele, é, todas as pessoas já viram, o Kevin, o Kevin, o, o, já viram também o Octavius, todas as pessoas já viram esse cara. O, o que, Dr. Octavius? Olá, Peter. Ah, vem aqui, toma, Dr. Octavius. Toma. O que você está lembrando? Eu estou me lembrando de você, que eu, lutamos contra o Dr. Octavius. Octavius? É, é, parece que agora estão aqui. Olá Ruth, hoje vamos acabar com todo mundo, não, não, sabe que você mudou de calça, sou eu o Hulk, Ruth eu percebi que você se mudou e não era mais aquele outro bicho né, não, agora sou isso aqui pra lutar, ficar muito mais forte, muito mais ágil do que aquela calça aí, azul que ficou bem muito chato em mim, mas agora eu coloquei esses shorts preto, e Bruce, acho que você não vai gostar de um novo vilão, mais um vilão, já derrotei vários vilões, já derrotei Abominável, Hulk Vermelho, vamos ver que vilão vai ser agora, bom, de acordo com os cacos, você tá falando que esse vilão se chama, Galactus, muitas pessoas já viram o rosto dele, Dr. Octavius, também já viu, já o Eddie Brock, o, o, também o pai do Thor, todo mundo já viu o rosto dele, E agora, ele tá destruindo a cidade toda, é, tem que acabar com ele, é, o Stark, reuniu os Vingadores, pra lutar com esse, esse, esse Galactus, sim, a gente reuniu tudo, Depois que o Thor, que o Thor, que o Thor, a fim de ser, e o Visão, e o Visão saíram dos Vingadores, só sobrou a gente, e a, e a, e o, 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 e o Clint e a Natasha também saíram dos Vingadores, Só sobrou a gente, e parece que a gente vai ter que lutar, contra esse Galactus, que amanhã, hoje, o Riquelme vai sair dos Vingadores, o garoto, é, amanhã eu vou sair dos Vingadores, Não se preocupe, você deve sempre um amigo, obrigado, Hulk, bora lá, meu Deus, ele tá destruindo a cidade toda, vamos ter que ir pra batalha, hein, é, eu vou pra batalha, Tony, vamos pra batalha, Stark, vamos lá, vamos ter que lutar, hein, garoto, vamos lá, espera aí, seu Stark, Ai, meu Deus, que que é isso, tem um, tem um cara aqui, e um, e um gigante, olá, crianças, hoje eu vou destruir essa escola, Como não se chama essa escola, escola ilimitare, escola ilimitare, hum, bem legal essa escola, então, então, escola militare vai ser destruída, Não, você não pode fazer isso, vou sim, aiá, que isso, Kevin, Kevin, Miles, vocês tão indo pra escola? Sim, a gente tá indo pra escola, Riquelme, se só falta, eu também, Ah, então, vocês são amigos, os do Riquelme, né, sim, somos, ok, vamos lutar com ele agora? Podemos, ei, você, você é aí mesmo, você não vai destruir essa escola nunca, ai, eu vou destruir sim, não vai nunca, agora, não vai, olha o Hulk bem tamanho, A gente vai lutar com você, é, ativar, vamos lá, pegar minhas garras, agora você já era, é, é, melhor atirir pra batalha, vingadores, avante, ganha, Ah, tchau, 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 Ok, anda para sempre! Agora você está frito! O que? O raio gama! É, parece que só sobrou eu e você! Ai, ai! Vamos lá! Vai lá, Capitão Mata! Tô indo! Vai, Carol! Vai, Deus! Tá mal! E aí, vai tentar fazer uma coisa? Toma isso! Tira o reato aqui! Tira! Desculpa! Não! 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 Você não conseguiu tirar o reato aqui! Desculpa, senhor Galactus! O que? Não! O que? Não! Não! O que? Ai, 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 ai! Desculpa! Tudo bem, está boteado, vou levar para o planeta? Tá, é, parece que acabou, é, destruímos, é, calma, que não precisa destruir ele, tá, tá, bora logo, ai, vamo, vamo, adeus, vamo lá pra escola gente, bora, sim, é, o garoto saiu dos vingadores, bora logo, ah não, mais um pedido, vamos lá, vamos lá, tem mais um banco, um banco pra salvar, é, bora, bora então, bora, 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 b de um cara chamado Riquelme Parker, que é o Homem-Aranha, interessante, hoje eu acabo com ele.